Olá, tudo bem? Hoje tem um vídeo recheado de dicas de livros com tramas que vão envolver conflitos familiares. Então é briga entre irmãos, entre pais e filhos, conflitos que passam de geração para geração e, claro, também conflito de gerações. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal e eu adoro conversar sobre leituras com vocês. Quero convidar vocês também a participar do grupo do Telegram, onde eu compartilho ofertas de livros. Então sempre que eu encontro uma boa promoção, eu vou lá e compartilho com vocês no grupo. E o primeiro drama familiar que eu quero apresentar para vocês é o famosíssimo Os Budenbrook, de Thomas Mann. Esse aqui que foi o primeiro romance do escritor e ele só tinha 25 anos quando escreveu esse livro. E sim, é um pouco inspirada na história da sua própria família, então causou um mal-estar com algumas pessoas. Essa é uma história que não vai te enganar, porque o subtítulo já é decadência de uma família. Então a gente sabe que as coisas não vão acabar bem nessa história. E aqui a história vai se passar por quatro gerações, mas o Thomas Mann vai se focar em uma delas. Então no começo do livro a gente vê que as coisas estão muito bem, mas no desenrolar da história, as próximas gerações, então, não vão conseguir sustentar toda aquela prosperidade da família. Então, claro que isso vai envolver muitas perdas, questões de negócio, mas também muitos conflitos ali no desenvolvimento de cada personagem. Então a gente vai ver alguns casamentos, divórcios. Então é uma história que vai mostrar um declínio tanto da parte financeira da família, como também questões mais pessoais. Então para quem gosta de acompanhar a saga de uma família, esse livro deve agradar bastante. Agora eu já vou falar para vocês um livro que me marcou muito, que dá o que falar, que é Crônica da Casa Assassinada do Lúcio Cardoso. Aqui a gente vai ver o conflito entre irmãos. A gente vai conhecer os Menezes e gente que família é aquela. Você certamente vai achar sua família super normal depois de ler essa história. Os Menezes são uma família de mineiros que vivem mais na deles, assim, afastados. Eles não têm muito contato com as pessoas ali da cidade e eles estão mais reclusos realmente. E aí quando a gente começa a ler esse livro, a gente vai conhecendo aos poucos a realidade daquela casa. Só que a gente vê essa realidade por ângulos diferentes, o que eu acho muito legal. Então a gente vai ler diários, vai ler cartas e cada personagem ali vai contar a sua história dentro daquela casa. E uma personagem muito importante nessa história é a Nina, é a mulher que um dos irmãos vai se casar. E a chegada dela naquela casa vai ter fortes efeitos. E é também essa personagem que vai escandalizar um pouco a gente, deixar a gente com um mal estar ao ler o que o Lúcio Cardoso ali está contando para a gente. Eu não vou falar o que é, porque eu acho que é legal você descobrir no decorrer da leitura. E aí vocês vão ver se o Lúcio Cardoso vai ou não surpreender vocês com essa história. Olha, todas as questões mal resolvidas ali entre a família e a sua decadência também. Isso esse livro tem em comum com os Budenbrook, porque a gente vê realmente que essa família também está em declínio, tanto financeiro quanto moral. Mas eu gosto de enfatizar, gente, que esse livro tem uma pegada psicológica muito grande. Então eu acredito que pessoas que gostam mais de tramas, que vão abordar esse lado mais psicológico, os pensamentos dos personagens, as percepções que eles têm do que está acontecendo. Tudo isso é muito forte nesse livro. Então eu indico mais para você que gosta de tramas com essas características. E falando em conflitos familiares, eu tenho que falar de O Pai Gorriot, do Balzac, que aí ele vai se centrar na relação do pai com as suas duas filhas. Aliás, eu sempre escuto falar que O Pai Gorriot é um ótimo livro para começar a obra de Balzac. É por isso até que eu escolhi ler esse livro, porque o Balzac publicou muitos livros que fazem parte da sua famosa comédia humana. São mais de 90 obras. Então eu gostei muito de ler O Pai Gorriot para começar a conhecer a obra do Balzac, porque nesse livro ele realmente traz um retrato da sociedade da sua época, mostra muito a questão das aparências e o fascínio que as pessoas têm pelo poder e pelo dinheiro. A gente vai ver isso em vários personagens. Tanto personagens que vão dar golpes realmente na história, como outros que são simplesmente muito ambiciosos, querem crescer, entrar nesse círculo mais restrito da sociedade francesa, onde as filhas do Pai Gorriot estão inseridas. Mas o Pai Gorriot não. O Pai Gorriot, então, vai ser alvo realmente da exploração delas. Ele é um viúvo que consegue dar tudo de bom para suas filhas, e elas vão conseguir, então, casamentos convenientes, mas aí elas deixam o Pai de lado, elas têm vergonha do Pai. É como o Pai serviço para elas apenas para um propósito, um propósito financeiro, material. Então, além de encontrar nesse livro essas questões familiares mal resolvidas, a gente vai encontrar também ambientes diferentes, da alta sociedade e de uma pensão onde o Pai Gorriot mora, e a gente vai encontrar também vários personagens diferentes por ali. E nessa pensão, o Pai Gorriot é muito ridicularizado. Mas tudo isso que acontece, ele ser ridicularizado, as filhas não o tratarem bem, isso não afeta o amor que ele sente por elas. Então, apesar de tudo isso, ele continua vivendo em função das filhas. Mas, sem dúvida, o relacionamento das filhas com o pai vai chocar muito o leitor em vários momentos. E não tem como eu falar do Pai Gorriot e não lembrar da peça de Shakespeare, O Rei Lear. Nessa peça de Shakespeare, a gente também vai encontrar esse conflito entre o pai e as suas duas filhas. E vai ver também que as filhas não nutrem um grande amor pelo pai. Na verdade, vai ser uma terceira filha que ele não trata bem, que vai mostrar realmente que tem um sentimento verdadeiro pelo pai. Bom, falando em família disfuncionais, eu tenho que falar de O Som e a Fúria, do William Faulkner. Eu acho que junto com A Crônica da Casa Assassinada, esse é o livro que mais me chocou, sabe? Essas relações familiares que me pareceram mais problemáticas. Aqui a gente vai ter muitas questões mal resolvidas entre irmãos. É claro que há um problema de relacionamento com os pais, enfim, mas a questão maior está entre os irmãos. São três homens e uma mulher. A gente vai conhecer o ponto de vista de cada um dos irmãos. E da irmã, não. O que eu acho uma pena, porque é uma personagem muito interessante, mas claro que o Faulkner fez isso com um propósito. Apesar da gente não conhecer o ponto de vista dela, ela está presente em toda a história de forma, assim, muito especial e chocante também. A gente vai ver que ela é muito importante para cada irmão, seja por um lado positivo ou por um lado negativo. E essa família também está em um local bem diferente, essa história se passa no sul dos Estados Unidos. Então a gente vai ver aqui muitos dos preconceitos da época, como que as pessoas viviam, como que era a relação entre os brancos e os negros, como era tudo, assim, muito dividido. Mas o que vai chamar a atenção da gente nesse livro realmente são esses conflitos familiares. E a gente fica, claro, tentando entender o que está acontecendo, porque, claro, o começo do livro é bem complicado, a gente fica um pouco perdido, mas aos poucos a gente vai entendendo, sim, a relação entre cada irmão e o porquê de tudo aquilo. Porque o Faulkner, aos poucos, vai desvendando essa história para a gente e a gente vai conhecendo um pouco mais a personalidade de cada irmão. E, mais uma vez, a gente vai ver a decadência total de uma família. E, por fim, eu quero falar com vocês sobre Pastoral Americana, do Philip Roth. Esse é um livro que eu reli recentemente, e ele traz um conflito de gerações fortíssimo. Essa é uma história que já vai se passar lá pelo pós-guerra e vai pegar a guerra do Vietnã também. Então todo esse contexto histórico vai ter um forte impacto nessa trama. Aqui a gente vai conhecer um homem muito bem-sucedido, que seguiu os passos do pai, tem uma fábrica de artigos de couro, e ele vai tentando se adequar e seguir bem-sucedido ali financeiramente. E ele acaba se casando, tendo uma filha, e aí que as coisas vão começar a desandar de várias maneiras. Porque essa filha começa a ter um comportamento muito complicado, muito difícil, e ele tenta sempre compreendê-la, aceitá-la, dá, de certa maneira, alguns limites. Mas a gente vai ver que ele vai perder totalmente o controle da situação e a filha dele vai cometer um ato de extrema violência. Então em grande parte desse livro, a gente vai ver a angústia desse pai em relação à filha e como ele não conseguiu resolver isso em toda a sua vida. O que aconteceu em uma data específica, ali na juventude da filha, vai ter feito sobre ele pelo resto da vida. Claro que ele vai mostrar algumas questões também com o pai dele, mal resolvidas, com a esposa também, que estão bem mal resolvidas. Mas eu digo pra vocês que essa também é uma história que vai se focar nessa relação de pai e filha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e me contem aí livros que vocês leram e que trazem também esses fortes conflitos e famílias um tanto disfuncionais. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. Até lá. Tchau, tchau.